Oi, amiguinhos! Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu vou fazer hoje no almoço, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Bom, primeiro eu vou pegar a batata frita que tá no congelador e vou pegar ali, acho que o nugget... Não, nugget não, ele é o drumet. Gente, não sei se isso acontece, se a cerveja ficar congelado, e aí ficar tão congelado que aí a gente tem que pegar o negócio e poder tirar. Eu vou colocar pra descongelar a asa, que é do dia 29, e a batata frita que é do dia 30. Aí eu vou, eu coloco aqui num negocinho de água. Eita! Coloco aqui, ó. Tá bem fechadinho o saco, aí eu vou e coloco aqui pra descongelar. A batata eu não preciso, eu não vou colocar agora não, eu vou deixar aqui ela descongelar rapidinho. Eu vou temperar agora, gente, o... Eu vou fazer o tempero do frango, tá? E... 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 Aí... E... 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 Vamos lá. Se você não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá no Insta, tá? É arroba canal Tayana Alves. Vou deixar o link do meu Instagram aí nos comentários, tá bom? Vou botar aqui vinagre, porque eu tempero com vinagre. Três tapetes, e sal. Aí a colher de sal. Aí, enquanto é isso, vou deixar aqui. E vou lavar essas loucinhas que tá aqui. Tchau. 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 E aí, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.